1, 2, 3, 4 E vai, 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 vai E vai, vai, vai E vai, vai E vai Essa história Te rir Te rir Te rir Te rir Cabelo Tinha o sonho de ir pra Nova Iorque Tem para na rodada, fazer seu caminhão, voar nas nuvens Mas enquanto isso vai estar, saudade vai, vai, saudade vem Te acarucar, saudade vai, saudade vem, vem, te buscar Essa história de um quadro herói, abençoando a infusão e voar Pela estrada nos senta, cavalo pela cela, o cavalo pela cela Tem para na rodada, fazer seu caminhão, voar nas nuvens Mas enquanto isso vai estar, saudade vai, vai, saudade vem, vem, vem Te acarucar, saudade vai, vai, saudade vem, vem, vem Te buscar Sim, tá? Hoje mais um pouco.